Fala Matida Tecnologia, tudo bem você? Eu sou o Guilherme Voltares, você está no canal de tecnologia e no vídeo de hoje eu vou te falar qual era o celular barato por até 2 mil reais para você comprar no mês de setembro e eu vou deixar também os links aqui na descrição da loja que está com o menor preço no dia de hoje para que você não precise ficar pesquisando as milhares de lojas por aí. E lembrando que esses links vão estar disponíveis somente para quem for inscrito no canal, então se inscreva aqui para liberar os links para você. E eu quero te perguntar uma coisa, tem muita gente que fala assim, não Guilherme, 2 mil reais não é preço de celular barato, como é que você coloca isso no título? Eu quero perguntar para você agora qual que é a sua opinião, você acha que um celular até 2 mil reais é um celular barato? Comenta aqui para mim para eu saber o que você acha. Então vamos lá para os 6 colocados dessa lista. O sexto colocado é o Samsung Galaxy A52. O Galaxy A52 é um celular muito bonito que foi lançado em duas versões, sendo uma com a nova tecnologia 5G e essa versão da lista com até 4G. No entanto, essa versão mais simples ainda é uma excelente opção, pois tem um processamento excelente e que fica entre os melhores celulares intermediários, podendo rodar todos os jogos mobile tranquilamente. E quando falamos em câmeras, os celulares da Samsung sempre procuram oferecer a melhor experiência nesse requisito. Então pode ficar tranquilo, principalmente para selfies, pois você terá 32 megapixels de câmera frontal com altíssima qualidade. Ele tem um design com furo na tela, uma tela de 6.5 polegadas AMOLED Full HD Plus de 90 Hz, tem um sistema Android 11, 6 GB de RAM, 128 GB de armazenamento interno e aceita cartão de memória. O processador é um Snapdragon 720G de 8 nanômetros de 2.3 GHz, tem um GPU ADN 618, uma pontuação no intuito de 330 mil pontos, uma bateria de 4.500 mAh, uma câmera de selfie de 32 megapixels e quatro câmeras traseiras, uma de 64, uma de 12 e duas de 5 megapixels. USB é um tipo C e a loja que está com o melhor preço no mês de setembro é a Carrefour e seu preço está por R$ 1.899, o link está na descrição quando você está inscrito no canal de tecnologia. O quinto colocado é o Realme 7 Pro, esse é um dos celulares que entregam um alto desempenho com um custo baixo, pois ele vem com um processador Snapdragon com um modelo gamer para agradar os amantes de jogos e conta com 8 GB de memória RAM para evitar qualquer travamento durante o uso. Ele tem câmeras muito boas que vão te proporcionar fotos excelentes para compartilhar nas redes sociais. E esse modelo também conta com a tela Super AMOLED, o que é muito top para assistir filmes e séries em alta qualidade. E com um carregamento ultra rápido de 65 watts que carrega de 0 a 100% em apenas 34 minutos. Ele tem um design com furo na tela, uma tela de 6.4 polegadas, Super AMOLED Full HD, tem um sistema Android 10, 8 GB de RAM e 128 GB de armazenamento interno e acertão de memória. O processador é um Snapdragon 720G de 8 nanômetros de 2.3 GHz, tem a GPU Adreno 618, uma pontuação no AnTuTu de 290.582 pontos, uma bateria de 4.500 mAh, uma câmera de selfie de 32 megapixels e 4 câmeras traseiras, uma de 64, outra de 8 e duas de 2 megapixels. USB é um tipo C. E a loja que está com o melhor preço no mês de setembro é a Amazon Brasil. E seu preço está por R$ 1.859,00. O link está na descrição para os vídeos do canal G Tecnologia. O quarto colocado é o Realme 8 Pro. A Realme é mestre em lançar celulares com 8 GB de RAM custo-benefício. E esse aqui vem também com o Snapdragon 720G, que é ótimo para jogar. No entanto, ele tem uma tela Super AMOLED que tem apenas 60 Hz de taxa de atualização de tela. Mas o que mais chama a atenção nesse modelo é sua bateria, que tem uma das recargas mais rápidas do mercado, com 50 watts de potência e carrega de 0 a 100 em apenas 47 minutos. Ele também tem uma das câmeras com mais megapixels do mercado, com 108 megapixels, o que com certeza vai te entregar fotos e vídeos sensacionais. Ele tem um design com furo na tela, uma tela de 6.4 polegadas, Super AMOLED, Full HD+, tem um sistema Android 11, 8 GB de RAM e 128 GB de armazenamento interno e aceita cartão de memória. O processador é um Snapdragon 720G de 8 nm de 2.3 GHz, tem a GPU ADN 618, uma pontuação no adulto de 327.458 pontos, uma bateria de 4.500 mAh, uma câmera de selfie de 16 megapixels e quatro câmeras traseiras. Uma de 108, outra de 8 e duas de 2 megapixels. USB é um tipo C. E a loja que está com o melhor preço no mês de setembro é a Amazon Brasil. E seu preço está por R$ 1.770,00. O link está na descrição para todos os vídeos do canal de tecnologia. O terceiro colocado é o Moto G 5G Plus. O Moto G 5G Plus, como diz o nome, conta com a nova tecnologia de internet 5G. E infelizmente, ainda não temos essa internet disponível em quase nenhum lugar no mundo. No entanto, o governo brasileiro já tem a previsão de no ano de 2022, todas as capitais terem o 5G funcionando. E ter um celular 5G é bom para quando a internet estiver disponível, você já vai poder utilizar com o seu novo celular. Para os amantes dos jogos, pode ficar tranquilo, que o Moto G 5G Plus vai rodar todos os jogos da Play Store tranquilamente, graças ao seu processador da Qualcomm Snapdragon e da sua memória RAM de 8 GB. E ainda conta com a taxa de atualização de tela de 90 Hz. Ele tem um design com furo duplo na tela, uma tela de 6.7 polegadas e PS LCD Full HD Plus de 90 Hz, tem o sistema Android 10, 8 GB de RAM e 128 GB de armazenamento interno e aceita cartão de memória. O processador é um Snapdragon 765 de 7 nanômetros de 2.3 GHz, tem a GPU ADN 620, uma pontuação noturno de 306.758 pontos, uma bateria de 5.000 mAh, duas câmeras de selfie de 16 megapixels e outra de 8 megapixels e quatro câmeras traseiras, uma de 48, outra de 8 e uma de 5 e uma de 2 megapixels. USB é um tipo C. E a loja que está com o melhor preço no mês de setembro é a Magazine Luiza. E seu preço está por R$ 1.989,00. O link está na descrição para todos os vídeos do canal G Tecnologia. O segundo colocado é o Samsung Galaxy M62. Uma grande surpresa na nossa lista é o Galaxy M62, que chegou de mansinho, mas chegou com tudo. Ele só não é o primeiro dessa lista, porque o primeiro lugar está muito difícil de ser batido nessa faixa de preço. Mas mesmo assim, o M62 é uma excelente opção e você não vai se arrepender de optar por comprar ele. Ele tem muitas qualidades, sendo a mais marcante a sua bateria absurda de 7.000 mAh, que vai te dar a liberdade de esquecer o carregador por até 3 dias. E caso ele descarregue, ele conta com o carregamento rápido de 25 watts. Conta também com uma das melhores câmeras entre os celulares por menos de R$ 2.000,00. E para finalizar, tem também um dos melhores processadores para jogar. Mesmo que seja um Exynos, ele não fica para trás contra praticamente nenhum dos celulares dessa lista. Ele tem um design em furo na tela, uma tela de 6.7 polegadas AMOLED 4GD+, tem sistema Android 11, 8 GB de RAM e 122 GB de armazenamento interno e aceito em cartão de memória. O processador é um Exynos 9825 de 7 nm de 2.73 GHz, tem GPU Mare G76 MP12, uma pontuação no intuito de 438.005 pontos, uma bateria de 7.000 mAh com carregamento de 25 watts, uma câmera de selfie de 32 megapixels e 4 câmeras traseiras, uma de 64, outra de 12 e duas de 5 megapixels. USB é um tipo C e a loja que está com o melhor preço no mês de setembro é a Submarino. E seu preço está por R$ 1.879,00. O link está na descrição para todos os vídeos do canal G Tecnologia. Então, chegamos no primeiro colocado dessa lista, mas eu tenho que falar para você que todos os links desses produtos estão aqui na descrição e no primeiro comentário fixado para todo mundo que foi inscrito no canal G Tecnologia. Então, se inscreva aqui, deixe sua curtida e compartilhe com seus amigos para a gente conseguir fazer esse canal crescer e ajudar mais pessoas a não se arrepender de comprar o seu celular novo. E eu quero falar para você que eu vou te dar em 30 dias para você se tornar um Amazon Prime. Lá você vai poder assistir filmes e séries, ouvir música, ler livros, frete grátis, escondos exclusivos, tudo isso por 30 dias gratuitamente. E se você gostar mesmo, vai ser só R$ 7,40 por mês se você fizer o plano anual. E eu quero te convidar para participar lá no meu grupo do WhatsApp e do Telegram, onde a gente fica trocando ideias sobre assuntos da tecnologia e eu mando cupons de promoções para vocês lá também. Então, vamos lá para o primeiro colocado dessa lista. O primeiro colocado que ganhou a medalha de ouro foi o Xiaomi Poco X3 Pro. Vocês já estão cansados de ouvir que o Poco X3 Pro é sim a melhor opção de celular avançado custo-benefício. E eu tenho o prazer de falar para vocês que a versão de 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento já está sendo encontrada por menos de R$ 2.000, o que torna a melhor opção para quem quer comprar o celular focado em jogos. Você vai conseguir jogar todos os jogos mobile sem problemas e sem travamentos e ainda com a taxa de atualização de tela de 120 Hz. Fora todo esse processamento, você ainda vai ter muita bateria e quando for recarregar, ele tem uma recarga rápida de 33 watts que faz de 0 a 100% em apenas 1 hora. Ele tem um design com furo na tela, uma tela de 6.67 polegadas e PSLCD Full HD Plus de 120 Hz, tem um Android 11, 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento interno e aceita cartão de memória. O processador é um Snapdragon 860 de 7 nanômetros de 2.96 GHz, tem GPU ADN 640, uma potência no intuito de 561.303 pontos, uma bateria de 5.160 mAh, uma câmera de selfie de 20 megapixels e 4 câmeras traseiras, uma de 48, outra de 8 e duas de 2 megapixels. USB é um tipo C e a loja que está com o melhor preço no mês de setembro é a Amazon Brasil e seu preço está por R$ 1.890, o link está na descrição para todos os inscritos do canal G Tecnologia. Então é isso, me siga lá no Instagram, arroba Guilherme Voltares, tem juiz, até o próximo vídeo, abraços!